Em 7 de junho de 2022, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Franciscini, do União Brasil. O caso se tornou emblemático na mídia e nos jornais brasileiros, porque ficou conhecido como o primeiro político que foi cassado e condenado por propagar fake news. Mas, para muitas pessoas, pode não ter ficado muito claro o que exatamente aconteceu nesse caso. Afinal, por que exatamente ele perdeu o cargo? Pelo que ele foi condenado? Quais foram os fundamentos? Se você é um desses que ficou confuso, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo. Olá, seja muito bem-vindo ao Política Sem Testão, o canal para você entender tudo de política, economia e cidadania de forma simples e didática. Se você gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com amigos, familiares e colegas. Beleza? Mas vamos entender agora esse caso do Fernando Franciscini. O que está acontecendo? Bom, primeiro vamos entender de quem a gente está falando. Quem é o delegado Fernando Franciscini? Bom, o Franciscini é um delegado licenciado da Polícia Federal e ele se candidatou pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 2010 pelo PSDB. Depois, em 2014, ele foi reeleito deputado federal, dessa vez pelo Solidariedade. Em 2018, ele foi eleito deputado estadual do Paraná pelo PSL com a maior votação da história do Estado, com mais de 427 mil votos. Ele até tentou a Prefeitura de Curitiba em 2020, mas acabou ficando em terceiro lugar. Em geral, o discurso dele girava em torno da importância da segurança pública. E, em 2018, ele foi uma das principais vozes ativas no Paraná a favor do então candidato à presidência Jair Bolsonaro. E foi justamente durante essa campanha que ele cometeu o ato pelo qual ele foi condenado no TSE. Vamos entender. Em 7 de outubro de 2018, faltando 22 minutos para o encerramento das urnas eleitorais, o Franciscini abriu uma live no Facebook para seguidores eleitores. E, durante essa live, ele afirmou que as urnas eletrônicas não só poderiam ser fraudadas, como essa fraude já estaria acontecendo naquele pleito para evitar que o Bolsonaro vencesse logo no primeiro turno. Está aqui o nosso documento, justiça eleitoral, a apreensão feita, duas urnas eletrônicas, até que, enfim, agora a gente tem uma ação concreta. Até agora, eram ações que a gente buscava provas. Agora nós temos o Ministério Público testando a urna e vendo que ela não aceitava o voto para o Bolsonaro. No vídeo, o Franciscini apresenta um documento que comprovaria que a urna dava erro e encerrava a votação na hora que os eleitores iam tentar votar para a presidente. Segundo o deputado, duas urnas teriam sido apreendidas e as próprias autoridades eleitorais teriam pedido a troca dessas urnas defeituosas. Depois de apresentar o documento, o Franciscini continua com a live afirmando que essas urnas só davam problema na hora que as pessoas tentavam votar no Bolsonaro para presidente, insinuando que havia uma fraude, um complô, para evitar que o Bolsonaro vencesse as eleições ou pelo menos vencesse logo no primeiro turno. Mas não havia provas concretas de que havia uma adulteração ou uma fraude nessas urnas. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fez uma nova auditoria nessas máquinas e constatou que elas estavam funcionando normal, que não havia indícios de falsificação. O Ministério Público Eleitoral, então, acionou a Justiça Eleitoral acusando o deputado de disseminar desinformação. O caso foi julgado pelo próprio TRE do Paraná e o tribunal acabou absolvendo o deputado. No entendimento do TRE, não havia prova suficiente de que essa live do Franciscini teve alcance suficiente para influenciar o resultado da eleição. Com essa decisão, o Ministério Público Eleitoral levou o caso para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E lá, o entendimento foi bem diferente. A defesa do deputado alegava que essas falas dele estavam protegidas pela chamada imunidade material. Basicamente, essa é a parte da imunidade parlamentar que diz que o deputado pode falar o que ele quiser sem ser punido, pelo menos na maioria dos casos, tem algumas exceções. Aliás, em um futuro vídeo, a gente pode até explicar o que é a imunidade parlamentar e quais são os limites dela, se vocês quiserem. Mas o relator do caso lá no TSE, o ministro Luiz Felipe Salomão, não comprou essa ideia. Na visão dele, divulgar informações falsas em live, como o Franciscini fez, pode ser considerado abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. E por terem sido acusações falsas contra o sistema eletrônico de votação, essas falas estariam fora da imunidade material. Nesse julgamento, só o ministro Carlos Horvá foi contra a decisão do relator, seguindo inclusive a linha do TRE. O Franciscini foi condenado por seis votos a um, teve o mandato cassado e ficou inelegível por oito anos. E é claro que a defesa do deputado não ia deixar isso barato. Os advogados recorreram dessa decisão no STF, alegando que o TSE tinha mudado o entendimento sobre vários assuntos e aplicaram esses novos entendimentos a esse caso do Franciscini de forma retroativa. Segundo eles, até as eleições de 2018, a internet e as redes sociais não estavam enquadradas no conceito de meios de comunicação, que estava restrito a jornais, revistas, rádio e televisão. E também existe o princípio da anualidade, que a advogada constitucionalista Vera Schemin explica pra gente. O que a Constituição fala? A Constituição fala que qualquer lei que venha autorar as eleições, qualquer lei que venha alterar a eleição, o que acontece? Ela não se aplica à eleição que ocorra até o ano da data da sua vigência. Então, qual foi o argumento do ministro Nunes Marques? A resolução de 2017 não poderia aplicar-se à de 2018. E, obviamente, o principal aí, a de 2019 e a 2021, jamais poderia ser aplicada de forma retroativa ao caso do deputado. Então, aí, aí é a maior apoio. O ministro Cássio Nunes Marques acatou essas alegações da defesa e, com uma decisão liminar, anulou a condenação do TSE. Mas, digamos que nem todo mundo ficou feliz com isso. Foi o caso do deputado estadual Pedro Paulo Bazana, do PSD do Paraná, que era suplente e acabou sumindo como deputado depois da cassação do Franciscini. Foi ele que contestou essa decisão do Nunes Marques, o que fez o presidente do STF, Luiz Fux, levar a decisão liminar para julgamento no plenário virtual da corte. Mas o Nunes Marques também tirou uma carta da manga e pautou essa decisão para ser analisada na segunda turma do STF, da qual ele é presidente. E, enquanto isso, o ministro André Mendonça pediu vistas no plenário virtual logo depois dele ser aberto. Explicando de forma simples, pedir vistas é literalmente pedir mais tempo para analisar um caso. Mas, na segunda turma, Nunes Marques e André Mendonça foram derrotados pelos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. A liminar foi derrubada por três votos a dois e a decisão do TSE, assim como a cassação do mandato do Franciscini, voltou a ser válida. Tá, agora a gente finalmente entendeu o que exatamente aconteceu no caso do Franciscini. Mas vocês perceberam que, embora a mídia em geral diga que o deputado foi cassado por fake news, não foi exatamente por isso que ele foi condenado? Pois é, lá em 2018, no caso do Franciscini, ainda não tinha uma definição muito clara do que era um fake news e em que essa definição poderia ser aplicada. Mas, agora, isso existe sim. O TSE definiu por unanimidade uma nova resolução para as propagandas eleitorais para as eleições deste ano, que prevê punição para campanhas que divulgarem desinformação. Por essa resolução, está proibida a divulgação de conteúdos com afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social, inclusive provedores de aplicativo de internet e redes sociais. Resumindo, essa nova regra proíbe as campanhas de fazer exatamente o que o Franciscini fez, ou seja, usar qualquer meio de comunicação, incluindo a internet e as redes sociais, para propagar fake news. Isso também vale para a desinformação sobre o próprio processo eleitoral. O Ministério Público Eleitoral pode acionar a justiça eleitoral se ele achar que um caso se encaixa nessa definição. Se o político for condenado, ele pode pegar entre 3 meses e 1 ano de prisão, além de pagar uma multa. E se o político tiver contratado um serviço ou uma pessoa para fazer isso por ele, essa punição pode subir para 2 a 4 anos de prisão e a multa sobe para um valor entre 15 mil e 50 mil reais. Além dessa resolução, o caso do Franciscini e também o pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão contra a disseminação em massa de fake news por WhatsApp, que foi rejeitada pelo TSE. Mas, enfim, esses dois casos podem ser usados como precedentes jurídicos. Isso significa que esses casos podem ser usados como exemplo para eventuais julgamentos desse tipo que aconteçam nesse ano, como explica a Vera Schemin. Primeiro ponto, uso indevido dos meios de comunicação social. Agora, a atual resolução do TSE prevê claramente o uso da internet, das redes sociais e etc. Então, não há como se questionar esse ponto agora, do uso indevido dos meios de comunicação social. Ou seja, de nós afirmarmos que a internet, a rede social, não pode ser inserida nesse conceito. Agora, já há uma previsão nesse sentido. Da mesma forma, a jurisprudência também vai ao encontro dessa regra que foi prevista lá nessa última resolução do TSE. Tanto a jurisprudência do TSE quanto a do Supremo Tribunal Federal. Portanto, e o principal, o que eu acho que a gente pode levantar aqui, Diego, temos agora um precedente recente, né? A ideia, na verdade, a ideia do TSE e a ideia do Supremo Tribunal Federal era realmente de criar esse precedente como forma de prevenir próximos atos que possam haver nesse pleito eleitoral agora de 2022, que com certeza serão enquadrados nessa regra da última resolução e mais certeza ainda enquadrados na atual jurisprudência dos dois tribunais, tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal. Então, os efeitos dessa decisão vão se fazer sentir, ao meu ver, Diego, principalmente a partir de agosto agora, né? Mais precisamente a partir de 16 de agosto, né? Até o pleito eleitoral. Será que os candidatos vão ter mais cuidado na hora de acusar um fraude no sistema eleitoral sem ter provas? Bom, resta esperar os próximos meses pra gente ver. Bom, nesse vídeo eu trouxe uma versão mais simples de atender desse caso do deputado estadual Fernando Francisquini. Mas, na minha conversa com a advogada constitucionalista Vera Xemim, a gente se aprofundou muito mais nesse assunto. Então, se você estiver interessado em saber mais e se aprofundar, é só acessar o mais novo episódio do Política Sem Testão Atualidades, que é o podcast aqui do canal. O link vai estar aqui embaixo pro nosso Spotify e pro Google Podcasts. Se você gostou do vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho pra não perder as próximas notificações aí dos nossos próximos vídeos e comenta aqui embaixo o que você achou, quais outros temas que a gente tem que abordar, etc. A gente tá mais do que aberto pra ouvir vocês. Só não xinga um amiguinho, tá bom? E compartilha também com seus amigos, colegas e familiares que ainda estão muito confusos com esse caso. Vai ajudar bastante, beleza? E aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. O primeiro é justamente quais são os requisitos pra você virar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Política Sem Testão. Um abraço e tchau, tchau!